Muito boa noite, Beto Silva, amigos do Cobertura Regional. Já vamos chegando aqui nesta noite de terça-feira para falar de um mandado de prisão que acabou acontecendo aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, no município de Criciúma, no início da manhã desta terça-feira. É isso mesmo, duas viaturas da Polícia Militar acabaram sendo empenhadas para que viessem até o referido bairro, aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, para fazer o cumprimento desse mandado de prisão. O que aconteceu? Vamos aos fatos? Um homem que acabou sendo condenado, acabou sendo julgado e sentenciado a cumprir uma pena a um regime em liberdade por tráfico de drogas. Tudo aconteceu no ano de 2015, quando ele acabou sendo pego como batedor de uma carga de drogas pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Paulo Lopes. Um carro estava trafegando com uma quantidade grande de maconha e também com uma quantidade de êxtase. E esse homem, que foi preso nesta manhã aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, vinha em frente, em um carro, fazendo todo o cuidado e a proteção. Pois bem, ele acabou sendo abordado através de denúncias pela Polícia Rodoviária Federal e acabou sendo preso e julgado e condenado. O crime de tráfico de drogas, ele acabou aí tendo que responder em liberdade, só que tem algumas condicionantes. Ele precisa estar indo ao fórum, assinando documento, indo constantemente, até diariamente, para poder fazer toda essa parte legal do seu sentenciamento nesse regime aberto. Pois bem, ele acabou não cumprindo isso e acabou tendo um mandato expedido, um mandado expedido de prisão em seu desfavor. E foi isso que a Polícia Militar acabou vindo fazer na manhã desta terça-feira aqui no bairro Nossa Senhora da Salete. Quando chegou em uma das ruas aqui do bairro, aonde ele reside, acabou encontrando esse cidadão, esse homem de 34 anos de idade, em frente à sua residência. Dado voz de prisão, ele foi encaminhado para o presídio Santa Augusta para ir à mudança de regime, do regime aberto, que foi o que ele foi sentenciado e julgado, agora para o regime semiaberto. E ele vai ter que cumprir esse regime, vai ter que cumprir essa sentença no presídio Santa Augusta aqui do município de Criciúma.